Aleluia, nenhuma das boas palavras que o Senhor liberou caigam por terra, todas em si cumpriram, Simone. Amém. Amém. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos, estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Aleluia. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar. Mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos, estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem. Mais alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode passar, tudo pode mudar. Mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar. Mas tua palavra vai se cumprir. Mas eu posso enfrentar. Posso enfrentar o que for. Eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser cruzados. Eu sei quem. Deus de before, pensa. Deus que não errou nem pra mentir Tudo pode passar, tudo pode mudar Mas tua palavra vai se cumprir Deus de aliança, Deus de promessas Deus que não errou nem pra mentir Tudo pode passar, tudo pode mudar Mas tua palavra vai se cumprir Ele vai cumprir Ele vai cumprir a sua vida Glória a Deus por isso Obrigado, Liga